Fala galera, beleza? Eu sou o Alisson Mendes e esse é mais um vídeo do canal E galera, hoje eu vou falar pra vocês da minha CRF250 de motocross Bom, pra quem chegou agora no canal, né mano, que chegou bastante gente, bastante inscritos Bom, no começo aqui do canal, família, eu tinha uma Tornado 250 de motocross Eu comecei fazendo esses conteúdos, comecei no motocross, fazia também motovlog Eu tinha as motinhas e é o meu serviço, né, que eu sou operador de máquinas agrícolas Então quando eu tô trabalhando eu gravo pra vocês a minha rotina no serviço E quando eu não tô trabalhando eu gravo meus robs, que no caso não é o motocross E os motorzão, a gente vai pra arrancada, a gente tira a racha, dá grau, faz alterações na moto, puça, faz motorzão, faz de tudo E ultimamente eu não tenho gravado vídeo pra vocês de motocross, a minha CRF ela estragou, né, eu vou até mostrar Daqui a pouco a gente vai reagir pro vídeo de quando a minha moto quebrou E eu tive que tomar algumas providências com ela, né, porque ela tava dando muitos problemas Era uma moto 2009, era uma moto bem antiguinha já, tipo, até então ela tava bem risadinha, tava bem boa Mas já era uma moto antiga, então a gente tomou uma atitude, né, tá vindo lá, vindo a novidade boa pra vocês Mas antes de eu falar pra vocês, né, o que eu fiz com a CRF e que novidade que é essa A gente vai reagir pro vídeo da nossa CRF quebrando, que quebrou, a gente andando na estrada Até o grego, o parceiro meu, que empurrou eu até aqui em casa, a moto quebrou Depois disso aí eu tive algumas atitudes com ela Então pra quem é novo aqui no canal, eu vou mostrar pra vocês que moto que eu tinha, né Vocês vão ver no vídeo eu andando e vão ver ela quebrando também E pra quem já é inscrito antigo, vocês vão estar sabendo aí o que aconteceu com a CRF 250 de motocross Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, siga se não é inscrito e partiu ver o que aconteceu com a CRF 250 Bom galera, já estamos aqui dentro do meu canal Onde eu vou mostrar pra vocês o vídeo que a CRF quebrou Esse aqui foi o último rolê que a gente deu com a CRF 250 Até então, esse vídeo vai estar aqui, ó, no cardzinho, acessa aqui, ó Assiste lá o vídeo dela quebrando Ou se você quiser ver comigo aqui também, eu vou gravar pra vocês a tela aqui Vou mostrar pra vocês dela quebrando e depois disso eu vou explicar o que eu fiz com essa bendita CRF Era uma moto que é muito boa, deu muitas diversões Mas, é, tudo tem um fim, né família, tudo tem um fim Então bora, vamos ver o vídeo que foi foda, hein mano, cê tá louco Vamos lá, vamos lá na estrada, a gente tava vindo lá na casa do Daniel Tava aí o grego, o grego, vindo lá no card de casa Já tava acelerando Nesse vídeo aqui, cê já pode ouvir que a moto tá dando nas palhadas Tava acelerando, até nas palhadas, tá ligado? A gente vai assustar agora Saudade Tá o dedo aí Tá no quarto Tá no quarto Vamos ver com o grau, rapaziada Um grau Ó, tem vontade de chegar Um momento ali Aqui, olha que eu paro A moto vai afalhar tudo A gente teve que parar Que a motinha deu um B, ó Deu ruim aí Pra vocês ver, olha Óleo e óleo mesmo, mano Tá cuspindo óleo pelo Pelo bagulho do ar Olha aqui, galera O que aconteceu, né A moto, essa moto aqui Eu tinha acabado de pastilhar as válvulas dela E tinha dado um talentão, né Ela tinha revisado ela inteira Peguei e comecei a andar Comecei a andar, forçar Nisso já não tava aquelas coisas O pistão O pistão, na verdade, era original dela ainda Eu fiz uma vez, troquei só a biela E não troquei o pistão, o pistão tava bom Então desde quando eu tive essa CRF, desde quando eu comprei Ela tava com esse pistão Ainda era o mesmo pistão Então o que aconteceu, quebrou a cava do pistão A cava do pistão ali quebrou E começou a dar passagem de óleo Então ia ter que retificar o cilindro, ia ter que trocar o pistão E a biela, né Aí cheguei a uma conclusão, né galera De vender a CRF 250 Então a gente vendeu a CRF 250 Eu peguei uma outra moto no rolo Né, não sei quem assistiu os vídeos anterior Que a gente lavando a moto Aquela moto preta do Maiko Que participa aqui do canal Que sempre tá gravando com a gente Aquela moto eu peguei no rolo da CRF Peguei um dinheiro de volta, guardei o dinheiro E futuramente a gente vai comprar uma Uma KXF 450 Né, mas bora continuar o vídeo Vamos indo até o final Até onde que a gente já quase chega em casa Aí, Flamengo Mano, sorte, a sorte minha que eu tava com o Grego Tava com o Grego E ele que Vai me empurrar agora, mano O bagulho quebrou do lado Deu ruim o bagulho, deu ruim Faz parte aí, mano Imagina se você tivesse ido embora direto Imagina Então deu ruim, rapaziada Quando a CRF foi Tá bom, faz parte Não, isso aí é Rapidinho Coisa pouca nós já vai resolver Agora pra melhor ter que empurrar Eu pensava, galera, que tinha acontecido alguma coisa Com válvula, alguma coisa assim Por isso que tá dando passagem Mas não foi coisa pouca não, foi o pistão mesmo que quebrou Né, essa moto galera Essa CRF foi uma CRF 2009 Né, quem entende de motocross Os pais de moto de motocross sabem Que elas são as motos muito problemáticas Por ser a do ano dela Não sei o que que saiu Ela é uma moto que dá muita mão de obra E a 250, né galera Quando eu andava, tava andando motocross Eu andava forte E a 250, vocês berram muito Então dá muita mão de obra Então é melhor comprar uma 450 que você vai andar menos esgoelado Vai andar mais de boa E vai gastar menos na moto Vai ter menos mão de obra E daqui a pouco eu vou falar pra vocês da moto que a gente vai comprar E vou falar pra onde que foi minha CRF Pra quem que eu vendi E como que a gente fechou o negócio Vamos acabar de ver aqui E já já nós troca essa ideia Caiu até a gente chegar lá em casa Vamos embora Chava, chama Eu achei que tava tudo bem Desce ali na casa do Vitinho Não, não dá pra ir não Vai por onde? Vai, vai, vai Olha os homens Nossa, que beleza Tô invisível 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 Você viu aí Quem chegou novos agora Que eu te mostrei aqui Tá aqui morta Se você quiser ver também Morta não, hein? Não dá nada Pra vocês Bem aqui, ó Pra vocês verem, né Os vídeos de motocross que eu tenho aqui Que eu fiz bastante conteúdo de motocross também A gente foi treinar em vários lugares Fizemos vários vlogs Então confere a playlist aqui, ó No cardzinho E vocês vão ver aí E saber O quanto que a gente acelerou já No motocross, moro? E é isso Galera, então foi isso que aconteceu Com a nossa série R250 de Mutacross Mano, tô sentindo muita falta Galera, em vez de arrumar Eu ia gastar muito e eu já ia trocar de moto Então eu achei uma oportunidade De vender ela, peguei um preço bom Vendi ela por R$2.000 Então eu peguei um preço bom, descontei só o que tinha Pra arrumar, aí eu vendi também Que eu já tinha desanimado também da motinha Tinha lá na enjoada e a motinha tava dando Muita mão de obra, muita mão de obra Eu tive que fazer quase tudo na moto Então agora o próximo passo a gente vai comprar Uma KXF 450 De Motocross Tô vendo uma 2015 Vou pegar uma injetada já Até então eu vou gravar um vídeo pra vocês Dessa moto que eu tô querendo comprar A gente lá na P.G.Motocross, vou testar ela Vou mostrar ela pra vocês, então fique ligadão Que logo mais a gente vai voltar com os conteúdos de Motocross Mas primeiro a gente vai finalizar O projeto da Titan 150 2 Tempo Que a gente tá fazendo um motor 2 Tempo No próximo vídeo fica ligadão Se inscreve, ativa o sininho que eu vou mostrar pra vocês Eu vou falar sobre o projeto Que tá vindo aí da Titan 150 Da Titan 150 2 Tempo Tá vindo um motorzão 2 Tempo Tô fazendo esse motor Esse motor já tá no projeto Já tá na oficina Já tá fazendo lá no Leon Motors Eu comprei outro motor Pra acabar de montar o outro A gente vai ter dois motor Certo? Pra montar numa moto só Então a gente vai montar um motor O outro Ficar de reserva Que futuramente também Eu quero ir fazendo esse motor devagarzinho Montar um protótipo Pra gente andar na área 43 E nas arrancadas Que tiver de outros eventos Por aí Demorou? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse foi um vídeo Pra dar uma satisfação E pros meus inscritos antigos E pra quem chegou agora Falar também, né galera Que eu sou produtivo de motocross Que o canal aqui não é só agro de cultura Agro de cultura Eu gravo mais Porque a gente sempre tá na roça Sempre tem que tá trabalhando A gente não depende do YouTube ainda Quando depender do YouTube A gente vai parar um pouquinho Com a frequência dos agro Vamos continuar com os agro Nas colhetas Só que vai ser mais colhetas E vamos focar mais também Nas modas E nos conteúdos que tá vindo aí também Nas lendas Nas séries Que eu tô criando aqui no canal Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Esse foi um vídeo falando Da minha série A50 Então eu vendi A CRF tá vendida Já foi embora Já é passado Agora a gente vai Em busca de comprar Outra moto Outra moto de motocross Pegar uma 450 Que vai ser pancada Uma 45 É o meu sonho Morou? Então é isso Vou te ver esse vídeo por aqui Eu vou te ver pra você Se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o like Se tá adoçando Os tipos de vídeo Que eu tô trazendo aqui E a nós Falou TAMOS 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho